Música 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 Esse cara não vai ter o meu casamento, mas é um garoto, moleque filhoso! Vamos, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! É, 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 a minha chave vai para mim. A head of department é bom. Ei, é trei não é bom. Cromhá, ele 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 não é bom. Não é bom, não é bom, não é bom. Eu não sou a bairro, não sou a bairro. Sou a bairro, não sou a tránsa. Ah, ah, ah. Que desculpa. Ei, cá cá lá. Ah, ah. Já é bom. Isso é bom. Tudo bem e um pouco dessa imagem, é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos passando a ser mais concisos. Não vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Estamos passando a mesma coisa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá enquanto tempo com ela. Eu não tive sua ordem. Vamos lá. Eu devo concentrar em casa Eımı jogar de fio a piscar É, de co amiga.. Mereza Valarfa Como você fez? Jיפes J рассane o que foi? o que foi? o que foi? olha, o que foi? mas eu só estou aqui e vai ficar aqui e, a biru a unha eu não sei, eu não sei eu vou lá A upe, no conheço. Mas se me conhece, Não é bom ser. Não vou ter a hospital. Então, eu vou ter a casa. Você não vai ter aqui, Basta, Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Você vai ter a casa? Você vai ter a casa? A voa? A voa era. A voa era. A voa era. A voa era. Não era para ver. Eu não consigo mais não. Eu tenho que ir embora mas no secreto. Isso não foi! Eu não consigo mais me ensinar, não consigo me fazer isso, mas não consigo para mim. Eu tenho que ir embora depois de estar derrindo. Eu não consigo mas nós vamos conseguir isso. Então, eu posso me assigir, nós vamos continuar. Você diz que eu tenho que ir embora. se diga, se diga, se diga, vai me dizer isso eu não sei se diga, se diga, eu não sei mano, deixa eu ver em cima mas eu não sei se velho, eu não vou ver como se tiver a minha mãe com a mãe eu vou verminente, ela não vai sair não vou ketre, meu pai, a dito na casa jm!! Eu não sei ! Eu não sei o que a gente tem. Você você tem tenho tenho. Sim! Eu tenho que fazer a gente tem. Eu não quero ver a gente agora. Eu não estou a ver. A gente tem que ver a gente. Seja. Eu não sei se não. Eu vou derrubar a gente e mostrar a gente. Você pode ver que minha mãe dorme. Eu não posso te chegar. ai 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 CuĄa tia kos o agricultor o vacileu ai tibai? Je não datava quantas步es da sua sauter europa Não sabia que era grande linha trekking Ablua é tu mais Nya mãe quando vocêになra a tua banuno caramba que tu venha com a sua mãe Qualquer alguém da minha mãe Vai com a tua mãe quem pensa em fühle as mãez Who � processará mães analyze Com licença, como está a gente? Tá sóacak meu pequeno! Mas tem aqui. Meus tiens. Diz pra minha frente! O meu e muito bem até aqui. Meus teus. Tchau! 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 Vou levar aqui com a roupa. A roupa já não tinha, viu? Tchau, tchau! Tchau! Vou levar aqui! Tchau! 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 Vamos! Sim, vamos lá. A atrizar os um... Vamos lá. A gente não tá aqui também. Vamos para você. Devemos atrizar para matar. Mãe, não estamos aqui atrás? Eu fiz o sombra. Eu fiz o sombra de fazer. Pai, não vai ficar assim, não é? Sim, eu vou ficar com medo, pabá. Se você quiser beber as seis meses, vem aí, eu vou pegar. Eu vou tampar ele. Ah! Eu vou passar o changes. Mami, passe, passe, passe. Ele estáabi. Pô, não se permite fazer uma mania. Ahh! Mã da minha mania. Ahh! Ô, brade! Eu vou passar do que eu nas mães. Mami, não vai ficar doce. Mami, eu vou. Por quê? Que é isso aí? Oh, ova, boughs, ova, a manhã que a fã, eu mesmo estou fazendo os meus filhos, não sei porque. Não sei! Isso, sei o que você disse, mas ele não vai ficar doce. Eu não sou eu. Eu não sou eu. É você! É você. Você não sou eu porque você não é? Eu não sou eu, mãe. Eu não sou eu? Eu não sou eu. Você é eu, mãe. Você é isso. Eu não sou o que você está aqui. Eles ficam lá. Eu não sou eu. Eu não sou eu. Você não sabe de mim, como você pode fazer. A gente que eu não entendi aqui. Você não pode sair daqui. Eu não entendi aqui. Se você não está aqui, você não está aqui. Você não entendi aqui. Você não entende aqui mesmo? Você não entende aqui? Eu não entendi aqui. Mas eu não entendi aqui. Você não entende aqui. Como falem a mim, por que become quando eu quis dizer o bom? Então Tom inform Brazil. Faciu Tulu! Na verdade, agora lembro queKam derrière os tempos. Como eubero doas vasando! Eu pego e uso meus passos! Nós estamos vencendo as怎么了? Nós estamos fizemos a тоже. Um canciller! Eu digo? É verdade? É, sim! Ensino, por isso? Como eu disse? Neste, minhas conquistas. Te macronizam. A moça que você sabe a viva de um papá? Ou mãe, seja bom. Eu tenho medo de tomar o fruto colar baixa mais ele não está fora. Ei, você não sabe que minha palavra me... Meus moçados pra cá no pão. Ei, ei! O que eu fiz? Não, eu vou te pôr. Depois eu vou te pôr. Não, 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 não. Meu irmão, eu quero dizer isso. Vamos frogos, meu irmão. Meu irmão. Meu irmão, seu irmão. Meu irmão, meu irmão, meu irmão. Me uama, weee! Me uama, weee! Gani Kami, me uama, weee! Weee! Me uama, weee! Gani Kami, me uama, weee! Sehe sani, o bia osu be uama, me a jua be man, o bia osu be uama, me a jua be manu. Adame, yesu-christu! Avata, uu kwa talo van ua hua ya dai! Na huujira hoa! Enankabai, klimabboa, Mama, ubeja choko Slovakia, Henia! Uaaaaaaah!